As tuas amigas não querem saber de mim Fala mal pra dar o fim A relação e pôr no chão As tuas amigas a te dizer Que eu sou a marcantil Não dá nada, não vai nada Travar com janta Ai ué, onde eu vou ficar? Ai ué, onde vais me deixar, meu amor? Ai ué, onde eu vou ficar? Ai ué, onde vais me deixar, meu amor? Ai ué, meu amor? Ai ué, meu amor? Ai ué, meu amor? E por noção As minhas amigas já te dizem E você é a marca antiga Não dá nada, não faz nada Trava com o janto Vou te pôr em um dia Te deixo com ele Eu faço com ele Dizem que não tens cara Não tens conta, não tens casa Dizem que não tens nada Um perafado Te deixo com ele Mari 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 Vou te pôr em um dia Vou te pôr em um dia Sabes que eu te amo Mari Evidu Vou te pôr aonde Vou te pôr aonde Eu vou te pôr aonde Se eles falam mal de ti Vou te pôr aonde Vou te pôr aonde Eu vou te pôr aonde Se eles falam mal de ti Eu vou te pôr aonde